Olá a você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio o meu convidado é o Paulo Godói para falar sobre as novidades do Accelerate 2024 da Pure Storage, obviamente né não? Bem, Pure Storage você já deve conhecer aqui do canal, já tivemos diversas passagens e o nosso amigo Paulo Godói sempre trazendo novidades aqui para a gente nos enriquecer mais ainda sobre o que que tem de lançamento para 2024. Paulo Godói, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud mais uma vez. Boa tarde Vinícius, muito obrigado de novo aí pela oportunidade de conversar com você e com todo o seu ouvinte do seu público, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso Godói, só dar um disclaimer aqui para quem está vendo, aqui é um disclaimer para quem está vendo, estou com um pequeno probleminha técnico aqui da câmera, deu um problema no drive, o drive deu uma não configurado, então vou olhar para cá, vou olhar para cá, enfim, tem duas câmaras diferentes hoje, mas vai dar certo. Então, Godói, inclusive ano passado a gente teve com o Wilson Grava falando sobre as novidades de 2023, muitas dessas novidades a gente acompanhou de perto né, o lançamento, o mercado adotando, o mercado falando. De 2023 para 24 parece que se passaram 10 anos, porque surgiu uma tal de inteligência artificial muito mais generativa, muito mais forte nos seus processos e obviamente a gente espera-se né, que a gente tenha aquela vontade de falar, o que a empresa vai lançar mais ainda forte a respeito da inteligência artificial e de tantas outras tecnologias. Então, começa aqui explicando para a gente o que tem de novo, o que vocês vão lançar nesse novo Acelerate 2024. É incrível isso que você falou Vinícius, parece realmente que né, o ano de cachorro está ficando pequeno para gente, as coisas parecem que passam em uma velocidade inacreditável e nesse mundo de tecnologia isso está exponenciado. Então, desde né, acho que nem sei se já foi no ano passado, novas mídias, diferentes, dando aí capacidade da gente atender novos segmentos, expandindo o nosso portfólio em várias direções, não só de novo em mídias diferentes, atendendo especificações diferentes da infraestrutura, como também novas funcionalidades, principalmente ligados à conexão com a nuvem, com a conexão com o mundo de containers e Kubernetes, que foi onde a gente trouxe várias novidades do ano passado. Esse ano está tendo aí um grande foco nessa nossa apresentação, em cima do assunto inteligência artificial. Não se fala de outra coisa, tem muita coisa acontecendo nesse mundo, todas as pesquisas que você olha, né, todo mundo muito preocupado, interessado em desenvolver esse assunto. E, com isso, então, aparecem aí vários temas que, para nós, estão correlacionados. Primeiro, para nós, aí, uma das coisas que a gente vai dar em foco é a utilização da inteligência artificial. Então, nós estamos usando inteligência artificial no nosso ambiente de uma maneira super disruptiva. Dentro desse ambiente aí de crescimento da infraestrutura que a gente está falando, a gente vê toda uma necessidade de mudar tudo muito rápido, de mudar funcionalidades de um jeito que a gente nunca viu antes, ambientes cada vez maiores, principalmente no mundo de armazenamento de dados, isso já é um tema antigo, e com mais dados, consequentemente, para você gerenciar. Então, fazer tudo isso funcionar traz demandas, por um lado, de fazer o seu ambiente funcionar de uma maneira mais automática, mais produtiva, mais eficiente para o cliente, e depois ajudar o cliente a utilizar esse recurso também da melhor maneira possível. Então, a Pure está investindo em todas essas áreas. A gente tem hoje uma expansão do nosso portfólio, da nossa plataforma, para absorver as questões de como utilizar a inteligência artificial. A gente está ajudando os clientes a acelerar o uso dessa inteligência artificial no mundo corporativo, e, inclusive, com questões de segurança que estão também se beneficiando destes recursos. Então, é sempre uma corrida, parece questão de antidoping olimpíada. Então, por um lado, a ciência aí desenvolvendo cada vez mais ativas para se desenvolver, e, usando isso, tem gente que tenta usar essas ferramentas para burlar, para fraudar, para explorar as fraquezas dos ambientes. É uma corrida. A gente tem aí a intenção de mostrar para os nossos clientes como que a gente está usando esses recursos para que os clientes se protejam, se estejam cada vez menos vulneráveis a essas ações mal intencionadas que aparecem no mercado. Tudo isso embalado numa oferta como serviço. Tem uma criatividade nossa em cima disso também, da oferta. A gente já é meio conhecido no mercado, desde o início, pelo nosso modelo comercial, nosso modelo de negócio, baseado na nossa tecnologia, que permite uma não-obsolescência, uma atualização constante do equipamento. A gente já fez uma adaptação no passado para ajudar na questão de consumo de energia, ou seja, uma cobrança como serviço baseado no consumo de energia. E agora a gente criou uma nova modalidade de oferta como serviço para o cliente, baseado no desenvolvimento da inteligência artificial do ambiente dele. É bastante coisa isso. Não sei por onde detalhar mais o curso, mas é um grande resumão das coisas que a gente está falando. A expansão das inovações, a aceleração da utilização da inteligência artificial dentro das empresas, a utilização da inteligência artificial como serviço de proteção, como recurso de segurança para o ambiente dos clientes, e, por fim, uma plataforma de uso como serviço, baseado no consumo da inteligência artificial. Esses são os grandes pilares do que a gente vai apresentar para os nossos clientes. Gorda, é super curioso você falando e trazendo essas inovações. Primeiro, tem aquele sentimento do que é tipo, cara, porque esse negócio já não veio antes, e que bom que veio. Eu acho que é um sentimento super real, porque o ponto principal que você comenta é os dados é o coração da organização, e eles devem estar armazenados em situações, em ambientes que garantam a continuidade da empresa. Tem que ter uma camada de resiliência contra ataques cibernéticos, enfim, é uma realidade que as organizações têm que se preparar. Trazer inteligência sobre esse dado é muito além de simplesmente garantir que ele está muito bem armazenado. Na sua fala é tentar extrair o máximo possível daqueles dados em armazenamento, não somente armazenar por armazenar. Não é esse o contexto. Guardar por guardar já foi. Está no século passado isso. O contexto que você traz aqui é trazer uma camada de serviço que habilite as empresas e o seu time a expandir uma inteligência e a enxergar uma coisa que não se tinha enxergado antes. Os dados estão lá, servindo a um propósito, mas tem outros propósitos que também podem serem explorados. Esse é o caminho dessa inteligência artificial como serviço para esse armazenamento? É construir o caminho enquanto você está caminhando, né, Vinícius? Boa! É bem isso. Legal. E isso vai ser para sempre, né? Esse é, inclusive... Um tema que a Piu sempre trouxe, carregou, justamente dessa liderança na geração de inovações que o Gartner projeta a gente como líder do quadrante e que a gente tem aplicado e feito valer no nosso discurso e na nossa ação. Sempre que a gente fala dessa questão da liderança tecnológica, a gente toca nesse ponto que isso não é uma medalha, não é um pódio. É uma proteção ao investimento dos nossos clientes, porque o mundo de tecnologia, ele vai se inovar constantemente. E a gente adiciona automaticamente no nosso modelo Evergreen todas as inovações que vão aparecendo. E a questão da inteligência artificial não podia deixar, né, estar de fora disso daí. É exatamente essa questão. tanto na utilização dos nossos recursos, que estão assistidos pelos recursos de inteligência artificial, quanto na utilização que os clientes estão fazendo dessa tecnologia para desenvolver o negócio, se proteger, se desenvolver no mercado. Em relação à utilização própria, é exatamente isso que você falou. O volume de dados guardar por guardar já passou. A gente tem isso acontecendo e expandindo cada vez mais. A velocidade de crescimento disso só aumenta. Quais são as consequências? Apesar de novas mídias permitirem você condensar o volume disso, né, então, graças a Deus até, por causa das questões até ambientais, de você poder reduzir espaço e consumo de energia, você está podendo botar volumes de dados inacreditáveis em espaços que antes eram compatíveis. Antigamente, você falar em um petabyte, você estava falando de uma área, né, com metros e metros quadrados para caber. Hoje, eu estou colocando em meio rack 10 petabytes de dados. Então, a questão de espaço, a gente até está endereçando, mas mesmo assim a gente vê volumes crescendo, trazendo novos desafios para isso. Mesmo que eles estejam em espaços reduzidos, eles precisam ser gerenciados. E gerenciar tudo isso é uma outra história. Você poder locar o seu dado, proteger, configurar, monitorar, observar, são questões que vão acontecer o tempo todo. Fazer isso para volumes cada vez maiores precisa de ferramentas para você conseguir fazer isso. E a gente embarcou, então, a inteligência artificial dentro de uma grande plataforma de gerenciamento que a gente chama de Fusion. O Fusion é justamente uma plataforma para gerenciar uma frota de armazenamento de dados, quantos storages você queira dentro desse ambiente, permitindo observar, gerenciar, proteger e usá-los da maneira mais eficiente possível. Então, esse é o investimento que a gente fez na nossa ferramenta para usá-la da maneira mais inteligente possível, cabendo dentro desse contexto de atualização, de inovação, de crescimento e de proteção contra aquilo que a gente ainda não sabe que tem que se proteger. Esse é o tema que a gente está falando hoje. O problema que a gente sempre traz para o mundo de tecnologia é aquilo que eu não sei. E a gente se propõe a proteger o nosso cliente daquilo que ele ainda não sabe que ele vai precisar. Pois é, eu acho que as boas práticas sempre garantem que minimamente a gente tem que estar em alerta e municiado de parcerias e tecnologias que permitam, pelo menos, a gente ter a visibilidade quando necessária. Porque é muito ruim você ficar, às vezes, com aquela sensação de que estar às cegas. Você não sabe nem por onde começar a tomar uma decisão. Isso para o time técnico e para os gestores é péssimo, né, Godoy? É isso mesmo. E por isso, então, até esses novos desafios, sabe, Vinícius? Então, o que o nosso cliente está vendo, então, saindo só do contexto que eu comentei, de como o meu equipamento está evoluindo para ajudar o cliente, dele ser mais produtivo, dele ser mais disponível, mais protegido, os clientes também estão enfrentando o desafio de serem empresas que usam o recurso inteligência artificial de uma maneira mais eficiente no mercado. Também para crescerem, também para se protegerem da competição que só cresce e das novas necessidades que o mercado está trazendo para que eles possam se posicionar e crescer e se proteger. Então, tudo que eu falei para a minha utilização interna se replica para a utilização externa. Os clientes estão vendo movimentos muito rápidos que estão começando agora e que parece um pouco aquela questão do FOMO, o Fear of Missing Out. Eles estão vendo que novas necessidades vão aparecer nos mercados deles. São workflows bem complexos e não muito claros ainda que o cliente está usando justamente esses recursos dos analíticos, das inteligências, para poder se reposicionar, posicionar, criar novos valores, trabalhando com volumes de dados incríveis e trazendo, então, novas necessidades que ele vai ter que se preparar, tanto em termos de infraestrutura, aí entra na questão que eu já comentei, de como a gente está oferecendo as melhorias para isso, mas ele tem que pensar em como a empresa dele vai se preparar para isso em relação, inclusive, a essa infraestrutura, como treinar a empresa para poder usar os recursos que ele está desenvolvendo e como desenvolver isso no mercado de uma maneira inteligente e eficiente. Imagina isso para um gestor de uma empresa, como é que ele hoje está olhando essas coisas, como é que ele está sendo assessorado a fazer isso, desculpe, de uma maneira mais correta, mais eficiente. A Pure está entregando, vai apresentar, inclusive, lá no... está apresentando, não sei direito a data que a gente está veiculando isso daqui, apresentando esse valor para os nossos parceiros, para os nossos clientes, mostrando esse novo mercado que está despontando aí. Godoy, muito me alegra quando você fala e a preocupação que vocês têm sobre a experiência do cliente, porque olhar para as soluções da Pure, obviamente, é muito legal, a gente tem uma veia técnica, gosta para caramba, nos anima, nos alegra, vê tanta tecnologia junto, mas o que eu gosto também é de quando você conecta muito a necessidade do cliente e a modernização desse cliente junto, porque senão existe esse descompasso, muita tecnologia de um lado, pouco propósito de outro e as coisas se perdem. Como é que a Pure já está vendo, então, esse ecossistema entre clientes, Pure e o conjunto de parceiros que vocês têm com essas novas tecnologias? já tem algum piloto rodando, sei que de repente não pode falar cliente ainda, mas só para entender, porque a gente tem essa sensação que é muita coisa para ser aprendida também, muita coisa para absorver e entre um ano e o outro é muita coisa surgindo e parece que não dá nem tempo de você aprender o que foi lançado no ano passado e com esse ano, mas eu sei que vocês têm um carinho de levar a informação na medida certa, na qualidade certa, para justamente aproveitar esse ecossistema de vocês, trazer o cliente para o lado, trazer o parceiro para o lado e conectar tudo ao propósito com esse conjunto ferramental magnífico que eu acho do universo da Pure. Como é que vocês conectam tudo isso? Excelente pergunta, sabe, Vinícius? Isso eu diria que é a essência da Pure. Então, por um lado, eu estou desenvolvendo recursos o tempo todo. A mensagem que eu acho que é mais importante passar não é o que eu estou te entregando agora, é o que eu estou te entregando sempre. Esse é o Evergreen. É isso que é a principal mensagem da Pure desde o início dela. A contínua atualização do equipamento, protegendo os meus clientes e os meus parceiros daquilo que a gente nem sabe que a gente vai precisar. E como é que eu vou saber? Então, o tempo todo vão haver coisas aí, novidades acontecendo. tudo que, por importante, relevante, a pesquisa, a engenharia da empresa está desenvolvendo recursos para entregar o melhor produto para o cliente. Em cima disso, existe a necessidade do cliente se adaptar a todas essas novidades o tempo todo. e a empresa tem toda uma plataforma para os nossos parceiros e para os nossos clientes se desenvolverem, aprenderem como que esses recursos funcionam e como a gente tem espaço em que a gente consegue mostrar exemplos, cases, use cases o tempo todo de como que o mercado está usando esses recursos e tendo sucesso com eles. então, existe toda uma preocupação de capacitar o parceiro e o cliente para a melhor utilização dos recursos e mostrando para o mercado como que isso está sendo feito. São espaços que a gente usa, divulga o tempo todo. Lá no Accelerate, por exemplo, vão ter depoimentos de clientes de mercado financeiro, de mercado farmacêutico, de saúde, de custo, mostrando como que eles estão usando e se projetando em função disso. É uma preocupação constante nossa de mostrar como que isso acontece e sabendo que isso vai mudar também num espaço de tempo às vezes muito curto e vai demandar dos clientes uma adaptabilidade o tempo todo e é isso que eu vejo também uma participação nossa de mostrar para os clientes como fazer isso. Desde a mudança do meu portfólio, então o portfólio foi se ajustando a nossa visão dessas novas necessidades de como os dados devem ser tratados. Então, por exemplo, o armazenamento de dados de archiving ou de backup e antes até os clientes consideravam que armazenar isso em disco ou fita é uma alternativa viável, a gente está mostrando para o mercado que isso está mudando por uma série de fatores, seja pela questão ISD, de redução de espaço, de energia, proteção sustentável do meio ambiente na forma de lidar com os dados, como na forma como você cada vez mais acessa esses dados para trabalhar essas informações de uma maneira adequada a essas novas necessidades. tem a questão aí da plataforma, de como que a gente se adapta ao longo do tempo e falando em parceiros, a gente também tem a preocupação não só de capacitar as nossas revendas, mas também de se integrar com outros vendores do mercado que são muito relevantes nessa hora, como por exemplo a NVIDIA. Somos hoje um parceiro fortíssimo da NVIDIA, desenvolvendo soluções integradas e preparadas justamente para essa outra perna da infraestrutura da inteligência artificial que processa os dados que a gente armazena e que com isso gera os valores que a gente faz. Existe então uma preocupação enorme em integrar a nossa infra, um storage sozinho não vai ter nenhuma importância ou relevância para os nossos clientes nem para os nossos parceiros se ele não está perfeitamente integrado com os demais itens da infraestrutura. E isso inclusive gerando valor para todo mundo, parceiros que vão ter serviço de integração, o valor agregado nas ofertas que eles fazem, clientes que vão receber soluções perfeitamente integradas, adequadas necessidades de negócio de uma maneira customizada para as necessidades que ele tem, seja com ofertas como serviço, seja com ofertas de investimento capex para que ele tenha a melhor realidade de negócio dele. Maravilha. Godoy, aquela perguntinha que sempre tem que provocar um pouquinho mais, né? Falou do Fusion, tem... Qual a expectativa da Pure para a base de clientes de vocês utilizarem novas soluções de inteligência artificial? Tem uma expectativa nos próximos anos com uma taxa de crescimento, algo que pudesse pelo menos nortear a gente aqui na expectativa de vocês com esse novo serviço, com essa nova tecnologia conectado muito ao propósito do cliente? Legal. Bom, eu tenho informações que são perfeitamente públicas e que não tenho problema nenhum de compartilhar com você. Primeiro, a empresa já tem mais de... já tem 15 anos de mercado desde que ela foi fundada. Aqui no Brasil a gente já está há 10 anos aqui. a taxa de crescimento que a empresa tem publicado todo ano são taxas acima de 15, 20% ao ano. Legal. Isso significa abranger cada vez mais clientes, mas também significa que os nossos clientes que já estão conosco há algum tempo estão crescendo nesse volume nessas taxas. Isso significa dobrar de tamanho a cada 4, 5 anos pelo menos. e fazendo então com que os clientes tenham necessidade de ambientes, administrar ambientes cada vez mais complexos. O desenvolvimento da plataforma do Fusion apareceu porque a gente está vendo os nossos clientes precisarem disso. É uma demanda que nos chega e que a gente responde com a nossa pesquisa, com a nossa engenharia para atender da melhor maneira os clientes. Então, os clientes já estão usando isso, já tem clientes hoje, beta, ou que já tem alguma proximidade com a empresa que já estão usando e que são inclusive alguns provavelmente que vão fazer depoimentos lá no evento mostrando os benefícios disso. Essa questão da gestão da própria infraestrutura é um conceito antigo, na verdade. A gente está falando agora só de um ambiente um pouco maior, mais complexo, com muita demanda de desempenho e escalabilidade que muda conceitos antigos que tinham desde a época dos discos. Já se falava dessa questão quase que uma virtualização do ambiente todo para que você tenha o dado fluindo entre vários recursos de infraestrutura que você tem de uma maneira eficiente, com desempenho e com segurança. acho que uma camada muito forte que apareceu nos últimos anos foi o discurso da segurança. Justamente por causa do grande aumento do volume de dados e da forma como ele está integrado com outros ambientes que sejam internos ou externos, muitas brechas de segurança aparecem e lidar com tudo isso precisa ser muito eficiente, ter recursos que hoje precisa de uma ferramenta auxiliando como a inteligência artificial. Então, resumindo aqui, eu não sei se eu divaguei na sua pergunta, a gente já vê os clientes usando, tendo a necessidade deste recurso, a adoção disso vai ser automática porque a gente já inclui isso, é o nosso modelo de negócio já disponibilizar os recursos para os clientes usarem e com certeza eles vão precisar de tudo isso para poder administrar de uma forma mais eficiente os recursos que eles têm e assim serem mais relevantes no mercado. Maravilha, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, mais uma vez nos enriquecendo de insights, sucesso do acelerate de 2024, uma viagem longa, mas... Uma jornada, né? É, uma jornada, quase um mal de sério. É, vai virar um filme aí, o Senhor dos Anéis, sei lá, como é a adaptação para o mundo laranja aqui, é. Pois é, pois é, mas é muito legal ver essas novidades que vocês vêm trazendo para o mercado e essa conexão com o propósito do cliente. Isso muito, muito, é, me emociona pessoalmente aqui porque já vi muita tecnologia muito bacana surgir, mas sem propósito algum, e falei, cara, para que serve isso e vocês não? Você me relata 15 anos conectado ao propósito do cliente, ter clientes crescendo na base há tanto tempo, isso mostra que vocês estão trilhando um caminho que não foi trilhado ainda, mas fazendo uma nova trilha, isso é legal, cara, sucesso e até a próxima, viu? Obrigado, é por isso que a gente gosta de conversar com você, Vinícius, porque vocês conseguem perceber esse valor que a gente está entregando e ajuda a gente a divulgar e replicar isso no mercado, a gente agradece demais a você esse espaço, essa oportunidade. Eu que agradeço, bem, eu vou encerrando esse episódio emocionado com as palavras do meu convidado aqui do Godoy, é um trabalho árduo que a gente faz aqui também do nosso lado do Papo Cloud em trilhar novos caminhos e a gente falar de tecnologia de uma forma um pouquinho diferente, né? Gostamos do Technicase? Claro que gostamos, mas dá para falar também de outras coisas juntando essa tecnologia. Se você chegou até aqui, deixe um comentário e compartilhe esse episódio. Te vejo no próximo episódio do Papo Cloud. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Tchau! 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 Obrigado.